Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora! 519-9371-0535 Sua equipe ainda não realizou a inscrição para o Campeonato de Futsal Cidadino 2018. Ainda dá tempo de se inscrever. As inscrições se encerram no dia 13 de julho. Então o pessoal, o Ronaldo tem me perguntado, tá aí como é que faz? É os 10 times do ano passado, o pessoal que quer entrar novo. Então está aberta para todas as equipes. É só vir aqui na Secretaria de Turismo, se informarem, pagarem a sua inscrição. A inscrição é R$ 500,00 para quem não sabe. E já garante a vaga para o campeonato. E este ano, como o campeonato vai aumentar o número de equipes ao invés de 10, nós vamos tentar colocar no mínimo, no máximo, 16 equipes para que se dê um campeonato, se oportunize para mais equipes possam participar do regional. E as inscrições, avisando aí a turma, dia 13, último dia, para vir inscrições, não deixar para a última hora. É, realmente a gente está fazendo esse convite para que as pessoas se apressem em fazer as inscrições, para depois não reclamarem. A gente queria participar e passou da época que, na verdade, o brasileiro deixa tudo para a última hora e não deu. Então, assim, venham aqui na Secretaria de Turismo, façam a sua inscrição, já deixem o seu time já inscrito, já para correr atrás dos atletas. Então, assim, o Ronaldo, a gente até solicita que isso seja o mais breve possível, porque o campeonato já começa o dia 27. Então, as equipes já têm que treinar, já têm que, pelo menos, um horário, disponibilizar um horário lá nos ginásios de esporte do município, para que realmente façam um bom campeonato.